Agora que eu começo a gravar o cachorrinho que é latir Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês já lembram o meu título, eu vou fazer um encontrinho Não é um super encontrinho, gente, é só pra gente se encontrar no shopping, bater papo, conversar E como eu tenho medo de ficar sozinha lá, eu vou levar o link comigo com certeza Mas eu até postei no Instagram uma foto e as meninas falaram Rafa, não, eu vou, não sei o que, e eu fiquei super feliz Então eu vim aqui no YouTube também falar pra vocês que eu vou marcar um encontrinho Porque muitas meninas me pediram um encontrinho Então eu resolvi fazer um encontrinho assim num shopping mesmo Eu já vou passar todos os dados pra vocês certinho o dia Então eu quero muito, muito que vocês vão assim E eu espero também que dê pra algumas de vocês irem Então, antes de eu começar a falar tudo Eu vou falar a cor do meu esmalte, que eu sei que vocês sempre pedem E o batom que eu tô usando A cor do meu esmalte é o Aqua da coleção da Bruna Marquezine pra Ludurana Que é essa, essa, esse verde água lindo aqui Tem várias cores maravilhosas E eu já falei em outro vídeo pra vocês no Instagram também Onde eu comprei, foi na Royal Cosméticos E, gente, muito linda essa cor, né Tá sendo a minha cor favorita do momento E o batom que eu tô usando, na verdade, é como se fosse um lip butter Que é esse aqui da Revlon Na cor 080 Strawberry Shortcake Que é este rosinha fofinho Ele é bem hidratante, assim, sabe É como se fosse um lip balm com um pouco de cor, assim, brilho Então eu tenho gostado bastante dele Quem me deu esse batom foi a Josie da loja em Elok Stars Quando eu fiz uma comprinha lá, ela me deu esse batom de presente Então, muito obrigada, Josie Eu tô amando usar esse batom aqui Principalmente agora, na primavera Que tudo é flores, tudo é rosinha Então, estou amando Bom, então vamos aos dados do encontrinho Eu postei essa foto aqui no Instagram Que falando o dia Falando o dia e o local pra vocês Então, gente, é lá no Shopping Eldorado, em São Paulo Na frente do Starbucks, ali, do piso TEF No primeiro piso ali onde você chega Tem um Starbucks, então, é ali na frente E dia 4 de outubro, tá Então, é sábado que vem Sem ser esse sábado agora No outro, daqui uma semana e meia Então, é sábado que vem Dia 4 de outubro No Shopping Eldorado Às 4 horas da tarde, tá Eu vou deixar os dados no blog Então, se você quiser pegar direitinho o dado O dia, a hora Vai estar lá no blog E também tem a foto no meu Instagram Vou deixar o meu Instagram aqui Pra vocês me seguirem lá Que tem tudo certinho lá, tá bom? Então, é isso Era só pra dar um aviso super rápido pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que alguém vai me ver Senão, eu vou ficar sozinha lá no Shopping Eu sou obrigada a sair gastando tudo Brincadeira Mas, é sério Senão, eu vou ficar sozinha lá Então, por favor, gente Vamos lá Vamos se conhecer Vamos conversar Porque é legal a gente ter essa troca de experiência Vocês me falarem Vocês gostam de ver E a gente conversar sobre mil coisas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da novidade Espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Por enquanto, em São Paulo, tá? A gente ouve umas meninas muito fofas Falando pra eu ir pra outros lugares Mas, se eu for conhecer outro lugar Com certeza eu vou avisar Porque eu não ligo de ir encontrar uma pessoa Ou que seja Porque a gente vai conversar A gente vai bater papo E isso que importa, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi só pra dar um aviso, né? Meio rápido Então eu não tenho o que gostar Então por aqui que eu falei Mas tudo aí É força do hábito, gente Que vocês tenham um ótimo dia Fiquem com Deus E um beijo enorme Tchau